Em Goiânia, o novo decreto já está valendo. Bares, restaurantes e boates só podem funcionar até 11 da noite. Já as distribuidoras de bebidas e lojas de conveniência precisam fechar às 8. Rio Verde atingiu 100% os leitos de UTI ocupados e isso é uma preocupação muito grande. Então, por isso que nós estamos tomando essa atitude, juntamente com o governo do estado, para justamente ser uma prevenção para que a Covid não seja tanto alastrada como vem sendo em outros lugares como Manaus e outros exemplos de cidades que nós temos visto aí. O governador Ronaldo Caiado publicou um decreto estadual proibindo a venda de bebidas alcoólicas após às 10 da noite. No documento, ele diz que a fiscalização é de responsabilidade dos municípios. Rogério justificou a decisão de fechar por conta da dificuldade de fiscalizar todos os bares e restaurantes. Nós temos aí no próprio decreto, no primeiro decreto que foi anunciado desde o ano passado, temos as normativas das multas, cada um já tem o seu conhecimento das normativas das multas a serem pagas. Antes, normalmente, é uma notificação, mas nesse caso, como já estamos anunciando, que é o encerramento das atividades nesses determinados horários, com certeza será aplicada a multa direta. Na capital, a fiscalização será feita pela Vigilância Sanitária, AMA e Posturas, com apoio da Guarda Civil Metropolitana e Polícia Militar. As equipes de fiscalização, que fazem parte da central de fiscalização e as forças de segurança, estarão atuando a partir de hoje à noite, já, para fazer valer esses decretos. Todos estamos imbuídos no sentido de fazer realmente valer esse decreto, já que a situação epidemiológica do município, assim como dito pelo COE, requer muitos cuidados. Outras cidades do Estado acataram o decreto do governador. É o caso de Jatai, Santa Helena e Itumbiara. Em Trindade, Senador Canedo e em Caldas Novas, bares e restaurantes devem fechar à meia-noite. Além disso, em Caldas, a ocupação nos hotéis não pode passar dos 70%. Rio Verde não acompanhou a decisão do governo do Estado. Em Catalão, a prefeitura adotou medidas mais rígidas, fechando tudo, entre seis da noite e seis da manhã. A prefeitura de Pirenópolis ainda não definiu se acompanha o decreto. Até o momento, 97% dos prefeitos estão apoiando. E eu coloquei no decreto que a nossa força policial estará à disposição do senhor prefeito, desde que também tenha o fiscal de postura da prefeitura acompanhando os policiais, porque ele, sim, tem a prerrogativa de multar ou de cancelar o alvará ou de suspender por um período. Então, não adianta apenas a presença do policial. A presença do policial, por ordem minha, ao comandante da polícia e também aos delegados regionais que estejam auxiliando os prefeitos para que a fiscalização seja feita pelos seus entes.